E aí Toque embora Então não Partiu Vamos ver o que vai dar Fala aí maninha Oi, fala comigo Que legal Onde é que eu to? Eita Oi Tu quer que ela te fale a queda? A minha irmã tá chamando Vai, bora Tô colando aí, manda logo Você tá chegando lá no pé Para no banco aqui Preciso pegar dinheiro pra comprar Bora É, tá acabando a dinheiro Por quê? Pra mim tá cheio de buraco Pra tudo que é lá As vezes que eu caí no buraco foi tudo contigo Então Tô meio mal Vou te passar dinheiro Tu compra dois Vai mal tanto pra sozinho Ok, ok Pera aí, você tá com a mochila cheia aí? Eu não Tô de boa Pode passar Deixa eu passar aqui Estende a mãozinha aí Vai Não, essa aqui é de você Tá me devolvendo? Ué, por quê? Não, não Agora você tem duas Porque eu tinha comprado também Entendeu? Ah, entendi Entendeu? Agora você tem duas Segura aí Tá bom Pronto Deixa eu passar aí Maravilha Boa Pera, 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 pera Tem que desequipar? Tem que desequipar Tá, deixa eu desequipar então Não, tô com ela não Bora Não tá com ela? Não Tem certeza? Não Não tem certeza? Não, não tenho certeza Mas chegando na hora Chegando na hora direitinho Ó, tu vai fazer o seguinte Não, eu fiz, eu fiz Eu fiz Só que tipo assim É porque tem dois aqui, né Tá estranho Não tem Não tem, não tem, não tem Só pra garantir aí A felicidade minha e tua Ah, conta Aham Tu faz o seguinte, mano Eu vou escrever um papel, um bilhete Vou dar pra tudo Coloca no bolso aí Tá, tá bom Mano, isso é raro Se eu morrer aqui Eu vou ficar Mas eu vou ter que equipar o paraquera de novo, tá? Não tem equipado Tu me deu mais alguma caixinha por fora, hein? Tu me deu mais caixinha ontem, outros dias? Não, não, não Só rolê mesmo É, fiquei tranquila Falando da merda, né? Ou não, né? Pra dizer que eu tô com sorte esses últimos dias, hein? Então a sorte vai continuar, né? Pô, se espera Mas com essa moto aqui Eu tô sentindo que ela foi embora já, viu? Ixi É Eu prefiro meu carro Mas já Depois eu vou ligar pra ele É porque é muito fraque essa moto E a moto da polícia agora tá mais forte Ah, então não compensa Não Se eu estiver sozinho, eu vou pensar Uma vez em dois É o meu carro, né? Chamando de gorda, é? Jamais Jamais Esse lugar que tá indo paraquera Eu nunca tinha visto ele, não Então, também não Por isso que eu tava vendo reto aqui, moleque Nobzares, nobzares E tu voltou? Eu tenho que subir na rua ali Do outro lado Mano, eu nem minha irmã se mete a cada buraco Velho do céu Velho do trem é longe, hein? De outro lugar perto Tá caçando aventura, né? Não, não, eu também não Então, né? Eu lantei ela que eu dei da água Nem ferrando É, tinha um buraco bem na ponte Perdi Que emocional, meu rádio Minha roupa molhou Eu vou te falar Quota Nós vamos dar muito rolê junto Porque trampar, ultimamente, tá difícil Eu vou falar pra você Tá difícil, por quê? Em todo esse sentido Exemplo Esses buracos na rua pra mim, tá ligado? Direto Esses buracos aí é... Fala na hora E a polícia, né? Tá tenso Eles estão com o Speed Que tá pegando 300 Nem ferrando o 300 Não dá pra dar fuga, não? Dá, dá Nossa, 300 Com que carro? Com que moto? Então Com o meu carro Dá pra desenrolar na cidade, tá ligado? Porque não tem aceleração boa Não pega 300 Mas ele é bom na... Ó, 300 é muita coisa? Quando eu te contei Eu dei uma fuga de uma hora Mentira Tô te falando Uma hora Não tem limite? É que a gasolina Eu tinha que colocar na G Power, tá ligado? Ah Mano, uma hora nem ferrado E eu da polícia Eu tava na mesma situação, tá ligado? A gasolina não descia Aí deu uma hora de fuga Só que eu rodei Como o policial fez uma curva lá fechada Eu abri, prestei na parede E aí os caras legaram o código Pô, mas uma hora Uma hora você deu um trampo Com os caras Dei trampo Falar pra tu O bagulho foi louco Aí, pô, tem uma história pra te contar O que você ficou aí? É verdade Não, eu contei o que eu falei Essa polícia me prendeu Tentou investigar meu carro Pra ver se meu carro tava mexido Porque eu tô tirando informação de mim Pô, vocês fazem zíquo, né? Essa pique bandida! Outra vez a polícia me pegou com droga Que levaram meu Me levaram pra investigativo Pra me denunciar os caras Que rolo do caramba! É, é uma coisa que tá tensa Tô entendendo o desânimo agora Uma hora em fuga Foi um mito então Sem uma batidinha Sem nada Ai! Não, eu não bati nada Não, mas deu umas batidas assim É porque tipo Os policiais Às vezes entram na frente Pra fechar a rua Pra bloquear Só que eu não vou parar Tá ligado? Sim Prefiro dar um rolezinho contigo Quando tiver de carro Aí a gente faz umas paradas Melhor Então agora cadê ela? Acho que já pulei aqui Não, pulei não Pulei não Se for o lugar que eu tô pensando Acho que já Ah, já sim Já sim Oi, onde você tá? Manda lá aqui Manda lá aqui pra mim Faz assim Ou se eu tô com a jaca aqui Eu pego ele A gente desce Ele vem com o carro, tá ligado? Aí você fica com ela lá em cima Não Acho que ela não sobe mais aqui Acho que ela achou o carro A gente tá achando o carro lá embaixo Que zê que coisa Ah, eles estão aqui em cima Deixa eu deixar a moto aqui pra baixo Pera, a gente fica aqui já Deixa eu deixar aqui A moto não sobe Hora de aquecer os cambitos aqui Que eu se morro Chegar com a panturrilha lá Estourando É, louco É, aqui eu nunca pulei mesmo não Tava confundindo com o outro lugar Também nunca pulei Tô até comigo Nada Tem medo de altura não? Ah, tem eu tenho, né? Tô mó cagão pra altura Vamos na fé Tô morrendo Falta atividade física Porque o corpo sarado tá Tá mentindo aí Nossa, velho Eu sou magrão É um negócio de ruim Magrão, magrão Alguns momentos depois Alô Não, mano Eu tô no lugar errado, velho Não, não bota Não, nem ferrado Mano, tem nada a ver Aqui no que vocês estão Vocês vão só subir a montanha Descer e subir a outra Dá pra subir Eu já subi de moto Até lá em cima Já de panto também Já subi lá em cima Não dá Que cara que vocês estão Panto? Dá pra subir Eu já subi Pantinhas guela Pantinhas de primeira Você sobe, pô Me ferrando Tá bom A gente sobe de carro e moto Mais fácil Não, devagar Emporrei Que corre, que corre Vamos voltar lá Pegar a moto Eles querem subir lá, ó Estão vindo por aqui, mano Pera, pera, pera Eles querem subir lá Não, maiorzão lá É, lá, ó Nem ferrando Melhor o que eles vieram Ué, não faz sentido Não Não sei não Não sei não